Música Maravilhosa! Viu? Não falei que ia ser ótimo. Tá bom, vai, eu confesso. Foi incrível. Ficar em casa no carnaval faz nova saúde, sabia? Ah é, doutora? Você precisa sair mais. Nem sei como te agradecer. Que louca, cara! Que doida! Dorme aí. Dorme aí. Malu! Malu! Segura, segura. Não sai daí. Não fala nada, tá? Já volto. Ô, Malu! Ô, Malu! Caramba! Você tá ocupada? Super. Eu preciso falar com você. Não. Não? Não, é que eu tô super enrolada, Patrícia. Eu tenho que entregar umas peças pro Vicente até domingo, eu tô... Malu, eu só preciso falar com você. É que eu saí do plantão agora e resolvi dar uma passadinha aqui. Mas é rápido. Dez minutos? Não dá, Patrícia. Não dá mesmo, desculpa. Tá tudo bem? Você tá sozinha? Tô, claro. Tá, tudo bem. É que eu tô trabalhando, eu tô super enrolada, tô concentrada. Tá certo. Eu que não devia ter vindo sem avisar. Passei na padaria, lembrei de você. É de doce de leite. Você não existe. Então, quando você puder, você me liga e a gente conversa? Claro. Tchau. 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 Oi, Silvia. Não, eu... Eu não falei pra ela que eu voltei a morar no Rio. Eu também nem vou falar. Tá tudo bem. Quer dizer, tá tudo uma merda, mas tá tudo bem. Eu tá... Depois eu falo. Quem era? Você sabe quem era. Patrícia. Me dá um cigarro. Você parou de fumar. Me dá um cigarro, Raquel. Por que você falou de mim? De você? Nada. Nada? Nada, Raquel. Você não falou pra ela que eu tava aqui? Por que não? Por que não? Você mentiu pra ela por minha causa. Passou da meia-noite já, Raquel? Ah, merda. Aqui tem pousada? Aqui tem hotel? Aqui tem camping? Tem camping, Malu? Não, não tem. Calma. Tá? Fica aí. Aqui? Não. Raquel. Não. Raquel. Toma um banho. Relaxa. Amanhã você vai... E aí? Tchau. A CIDADE NO BRASIL